Hard Mode, né? Mas afinal, o que exatamente é isso e como se preparar? Eu sou o Luca e hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse querido. O Hard Mode é um evento muito importante que muda completamente o jogo. É como se o próprio caos fosse liberado no mundo junto com novos inimigos, biomas, minérios, além de bosses mais complexos aos quais você vai precisar de estratégias e arenas pra conseguir derrotá-los. Basicamente, é como se todo o pré-Hard Mode fosse um grande tutorial. E pros aventureiros, é agora que o jogo fica mais interessante, com classes mais bem definidas e um ritmo mais acelerado. Mas é claro, sempre balanceando com coisas um pouco mais monótonas pra não ser cansativo de muitos estímulos de uma vez. O Hard Mode começa a partir do momento que você derrota o parede de carne no réu. Mas o que você precisa fazer antes disso? A primeira dica é pra você fazer muitas bombas escaravelho. Faz essas bichinhas à vontade, faz o máximo que você conseguir pra fazer elas, você vai precisar de bombas normais e fósseis resistentes. Porque como eu já disse, quando você chegar no Hard Mode, novos biomas vão aparecer. E acredite em mim, você não quer que esses biomas se espalhem. E eles vão tentar. Então, é muito indicável você ter essas bombas pra você vir aqui no canto do bioma e separar ele com essa bomba. Porque, considerando essa forma que ela faz de linha reta, vai ser bem mais rápido você separar o bioma com ela do que tentar cavar manualmente. E você já aproveita que tira o plano. Então, é só você jogar um monte de bombas de uma vez aqui, que elas vão cavar um túnelzão. Olha isso, vai ser bem mais rápido do que você tentar cavar a mão. Vamos ser sinceros, né? A segunda coisa que eu indico que você faça antes do Hard Mode é construir casas pros seus NPCs em todos os biomas. Esse mapa aqui é novo, então não tem nenhuma. Mas eu super indico, mesmo que seja com pedra mesmo. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de pedra. Mesmo que seja com pedra mesmo, você vem aqui e constrói uma linda casinha aqui para os seus queridíssimos um ou dois NPCs. Eu indico que seja pelo menos dois. Gente, por favor, faça pelo menos de madeira. Eu tô fazendo aqui de pedra, porque também falta... Eu acho que eu tenho um pouquinho de madeira. É, tem. Dá pra fazer o plano de fundo depois com ela. Faz uma casinha aqui que caiba pelo menos dois NPCs. Por quê? Porque no Hard Mode você vai precisar se locomover rápido. E uma ótima forma de se locomover rápido é a partir dos pylons. Que são esses pilarezinhos aqui que a gente consegue colocar em vários lugares e ser teletransportado de um lugar pro outro. Infelizmente, eles não funcionam em eventos. Mas no resto do tempo eles vão ser bem úteis pra você conseguir chegar mais rápido em alguma coisa que você precisa chegar. Você pode fazer aqui duas casas simplesinhas. Já tá ótimo. É só você colocar em NPCs que se gostam pra morar um do lado do outro. Senão eles também não vão querer vender o pylon. Você faz isso em todos os biomas. Pelo menos uma casinha por bioma. Às vezes é indicável ter uma debaixo da terra também. Se você escolhe um bioma tipo de jungle, você faz uma casa mais ou menos aqui porque já dá uma saída fácil pro réu. O que já seria ótimo. A terceira coisa que é muito indicável você fazer é ter uma forma boa de farmar poções. Tipo esse daqui, pelo menos um negocinho com plantinhas pra você conseguir fazer as poções. Uma mesinha. Um túmulo. Porque no hard mode provavelmente você não vai mais conseguir não usar poções. Principalmente nos bosses, é claro. E ter uma forma de farmar elas já antes do hard mode vai ser ótimo. Até porque você pode começar a usar elas antes do hard mode. Que vai ser muito útil pra você, provavelmente. A quarta coisa é faça uma arena na jungle. Ela não precisa ser muito grande. Você pode até fazer ela como uma farm e depois utilizar como arena. Pra farmar alguns itens, né? Vai ser útil. Mas no futuro vai ter um boss aqui que você vai precisar lutar contra na jungle. E vai ser um saco fazer essa arena no hard mode. Porque vai ter um monte de bicho. Vai ter um monte de tartaruga tentando te matar. Então faz uma areninha agora. Já vai pelo menos quebra. Faz metade da arena. Faz uma parte. Faz a borda. Começa a fazer um buracão que já vai ser muito útil. E a última coisa que você precisa fazer. Que é ser um pouco mais opcional, mas também é muito útil. É ter uma segunda forma de locomoção além dos pylons. Porque os pylons são muito úteis. É óbvio. Pylons são incríveis. Amos pylons. Porém, eles não funcionam em eventos. Porque em eventos, normalmente, por algum motivo, eles ativam os pylons. Provavelmente a gente não conseguir se mover facilmente, né? Então, uma coisa muito útil é você ter pelo menos um sistema de trens. Pra você conseguir ir rápido de um lugar pra outro com trens rápidos. Você pode até aproveitar os trilhos já existentes. Tipo esse trilho aqui, que já existe. Então, tá ótimo. Aproveita ele. Vai lá mesmo. E uma coisa que eu indico é você usar esse carrinho aqui. Que é o carro tattoo escavador. Ele não é muito rápido. Mas ele é ótimo pra fazer esse trabalho de colocar trilhos. Porque olha isso. Que lindo. Ele tá colocando trilhos automaticamente pra você. Ele não vai quebrar areia, infelizmente. Então, aqui não é um bom lugar pra ele. Mas ele vai colocando trilhos e ele vai quebrando também automaticamente. Então, é ótimo pra você fazer um super trilhão de trens. E ele só funciona no subterrâneo. Então, se você tentar muito alto, tipo, sei lá, aqui. Não vai funcionar. Ele tem que ser mais ou menos aqui mesmo. Nessa faixa onde já começa a mudar a música. A mudar essas coisas. Enfim, eu acho que essas são as principais coisas que a gente tem que fazer antes de chegar no hard mode. Se você tiver gostado do vídeo, considere se inscrever. Tenha um bom dia e te vejo semana que vem.